Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom, rapaziada, e antes de iniciar o vídeo lindo e maravilhoso que vem a seguir, gostaria de falar pra vocês aqui, ó, de antenas pra linha de pipa Spencer, é, malandro! Tem aqui, ó, nas cores dourado, azul, vermelho, essa de carbono top também tem preto e prata, e esses daqui são pra guidão e também tem pra retrovisor, né, pra aquelas bizinhas, aquelas motos que não tem retrovisor, também tem aqui nas cores preto e prata. Pensou em antena para linha de pipa? Pensou Spencer. Para maiores informações, www.spencersport.com.br Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Ronda. Tô nem acreditando, galera, é o Ronda, e a Dash chegou nós, mano! Vai, mano! Tô até a Caracteres aqui, felizão! Queria agradecer aí a toda a equipe da Ronda pelo carinho, pelo meu trabalho, pelo carinho comigo, por me mandar aí esse convite maravilhoso. É, eu rasguei o papel todo, né, mano? Que a hora que eu vi, já fui rasgando, nem pensei em fazer o vídeo, então eu coloquei aqui no papel simbólico, mas o convite é verdadeiríssimo. Como eu já abri, eu acabei ocultando algumas informações que eu tive que ocultar, tá? Mas eu vou fazer um vídeo top pra vocês desse evento ao qual eu fui convidado. Então, do que se trata? Não sei. Vou mostrar pra vocês a partir de agora, vou abrir aqui, ó. Nossa, você é louco, eu tô nem acreditando, não, olha, 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 olha. Até tá tremendo na mão, tá tremendo. Rapaziada, se liga aqui, ó, 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 toma! Tome, papai! Aqui, ó, 45 anos de CG no Brasil. Deixa eu ver o negócio aqui, ó, mais claro, no mais claro, pra ficar bem mais claro aqui, ó. Aqui tá riqueza só, ó. 45 anos de CG no Brasil. Evolução sem paradas. Malandro! Se liga, rapaziada aqui, ó. A CG é a primeira motocicleta Honda produzida no Brasil e comemora 45 anos como líder de mercado. São oito gerações que entre si têm um aspecto em comum. A CG sempre foi preferida entre todas as motocicletas. Eu já tive, acho que foram o quê? Foram três ou quatro CGs que eu tive, mas, malandro, vamos continuando, vamos continuando. Você é nosso convidado, coisa maravilhosa, convidado, eu gosto dessa palavra de ser convidado. Você é nosso convidado para o evento comemorativo de 45 anos da CG, que acontecerá no dia XYZ em São Paulo. Local tal, também não posso colocar qual que é, mas é no rolê aí em São Paulo. O horário será às 15h30 e tem uma observação da Hornet. Vamos ver aqui, ó. A Honda preza pela saúde e segurança de todos. Por isso, todo o evento está sendo planejado seguindo rígidos protocolos de limpeza e alimentação, entre outros. Na entrada do evento, será realizado o teste de PCR contra a Covid-19 e este deve acusar um resultado negativo para que o convidado possa entrar no evento. Para que o convidado possa entrar no evento. Além disso, a programação será dividida por turmas para evitar aglomerações. Ou seja, é o seguinte, está indo eu e a Paloma, já falei pra ela. Paloma, se acusar eu positivo, você vai. E se acusar você positivo, você vai pegar o Uber e vai lá pra casa da sua mãe. Porque eu não posso perder o bagulho, tá ligado, né, mano? Então, rapaziada, é isso. Fico sempre um pouco emocionado com esses convites da Honda, que são sempre maravilhosos. Um carinho maravilhoso por mim. Já fui convidado para muitos eventos da Honda. Sou eternamente grato a esse fabricante maravilhoso que tem um carinho por mim e pela família da Hornet, né, mano? E eu vou fazer uma cobertura completíssima para todos vocês com riqueza de detalhes. Aqui, ó. Tome, papai. 45 anos de CG no Brasil. Sério, vamos ver o que nos espera. Ih, já pensou? Nós chegamos lá e falamos, ó. Tá tendo a comemoração da CG aí, Fábio, então nós vamos aproveitar agora e vamos falar pra você que a Hornet vai se lançar nesse ano. Aí, na moral, aí pode chamar os paramédicos ou eu vou ter um piripaque do Chaves. É certeza. Tome. Aí se não for no convite, mano, eu vou ter um piripaque do Chaves. Mas não sei, né? Quem sabe? Nunca sabemos. A Honda é uma caixinha de surpresas, né, mano? Eu estou esperando ansiosamentíssimamente pelo lançamento da Hornet, né? Muitas pessoas ficam falando, ah, a CB650 é a Hornet, substituiu, não substituiu nada. A Honda deixa bem claro que a Hornet não foi lançada, não foi substituída pela CB650, tá? A CB650, ela entrou pra ocupar um gap que ficou de uma moto de 600 cilindradas que a Honda tirou a Hornet do quadro de motos à venda, né? Descontinuou a Hornet e está pra lançar aí uma Hornet nova, mas não saberemos quando. Será que será nesse evento? Será que eu vou saber alguma coisa? Alguém vai vir nesse ouvido falar aquilo que eu tanto quero ouvir? Não sei. Então, rapaziada, é isso. Fiquem ligados aí. O próximo vídeo será a cobertura total desse evento maravilhoso que fomos convidados. Então, marquem o exame do PCR de negativo pra nós poder entrar. Beleza, rapaziada? Então é isso. Se não me segue nas redes sociálicas, me siga já. Fabinho Henrique Putini é o Facebook, Fabinho da Hornet é o Instagram, Fabinho Underline Hornet é o Twitter, além do meu site www.fabinhodahornet.com. Lá você encontra minhas camisetas, chaveiros, acessórios para a sua motoca com preço, ó. Mua, chuchu, beleza. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti